Olá, queridos e queridas, meus alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse. E aí vocês, como estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para receber vocês desde já um bom dia, boa tarde ou boa noite. E espero que vocês estejam aí preparados já com o seu material para acompanhar comigo essa aula, porque vocês sabem que precisam aí do seu material, seu caderno, seu lápis. E aí já preparou tudo, já pegou todo o seu material? Então já pode ficar aí prontinho, se acomoda aí no seu cantinho preferido de assistir aulas, porque nossa aula já vai começar. Já vou colocar na tela a nossa aula. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nada melhor do que estudar a própria língua que nós falamos, né? Para conseguir falar, nos comunicar melhor, cada vez melhor com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que nos cercam e que falam também a nossa língua. Para isso, nós vamos começar sempre, como sempre, com as nossas mensagens. A mensagem de hoje é em forma de quadrinhos. Uma mensagem que encontrei bem legal em forma de quadrinhos e trouxe para a gente refletir hoje. Que diz assim, observe os detalhes, aproveite as pessoas, não esconda o que sente e não espere o amanhã, porque ele pode não chegar. Olha só, essa mensagem aí, aquela mensagem que dá, que é para a gente dar uma parada assim e pensar na nossa vida, né? Que realmente o amanhã ainda não chegou, então nós temos que aproveitar o dia de hoje, observar os detalhes. Tantas vezes, né? Nós passamos pela vida, pelos lugares, não observamos os detalhes. Uma certa vez eu estava dando uma aula, né? Sobre os astros, a lua, as estrelas e perguntei assim para um aluno, e aí vocês, para um aluno não, né? Para a turma, perguntei para a turma, e aí vocês já pararam para observar o céu à noite, o que é que parece? Ela, não. Nunca parou para observar, nunca tinha parado para observar o que havia no céu à noite? Já pensou? Dentro da vida tão corrida que ela tinha, mas a lição que essa mensagem vai deixar para nós hoje é exatamente essa, e que a gente deve aproveitar o tempo e a vida que nós temos e não esperar o amanhã, ah, esperar para dizer o que eu sinto, ah, quando eu tiver tal idade, eu vou esperar para fazer tal coisa, ah, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver filhos. Talvez, um momento que você pode desfrutar dessa atividade ou desse sonho que você quer realizar, dessa, desse algo que você quer fazer, seja o agora mesmo, porque o amanhã realmente pode não chegar. Então, essa é a mensagem que vai ficar aí para você refletir hoje. Se você gostou da mensagem, que bom. Se não gostou também, paciência, né? Nem Jesus agradou a todos. Mas vamos seguir refletindo e buscando sempre o melhor para as nossas vidas. Tá certo? E vamos começar com o nosso assunto de hoje, perguntando para você, se você já sabe separar as sílabas. Um aluno do estágio 3, né, essa aula é recomendada para alunos do estágio 3, mesmo que sejam outros que estejam assistindo, eu também acredito que a pessoa já sabe separar em sílabas, não é mesmo? Mas você tem costume de contar quantas sílabas cada palavra tem quando, em alguma atividade, sim, em alguma atividade que você faz lá no exercício, aparece assim, conte quantas sílabas tem essa palavra? Será que a sua pró ou o seu pró já pediram alguma atividade dessa? Então, vamos ver. Você sabia que, de acordo com a quantidade de sílabas, nós podemos classificar as palavras? Cada palavra, de acordo com a quantidade de sílabas, ela pode ter um nome diferente, né? Ela pode ter uma classificação diferente. Você sabia disso? Pois é. Hoje nós vamos contar as sílabas das palavras e conhecer a sua classificação. Para começar, vamos relembrar um pouco, se você ainda não sabe ou se você esqueceu, né, por acaso, sobre a separação de sílabas. Separação de sílabas ou separação silábica é a delimitação das palavras em sílabas, cuja marcação é feita pelo hífen, aquele tracinho. Então, cada sílaba que nós vamos separando, a gente vai colocando o tracinho ou o hífen para dizer ali que está separando uma sílaba da outra. Esse é o sinal de separação. A sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados por uma única emissão de voz. O que quer dizer isso, pró? Isso quer dizer que a sílaba é aquele som que você emite quando você abre a boca uma vez. Pronto. Essa é a explicação mais simples que eu posso fazer para vocês entenderem aí o que é sílaba. Então, a palavra aí que foi escolhida para a gente falar é panela. Quando a gente fala ela bem devagarinho, assim como eu falei, nós percebemos que nós articulamos nossa boca, nossa língua aqui, para falar essa palavra três vezes. Ou seja, nós produzimos três sons, ou melhor, três grupos de sons para pronunciar essa palavra. Então, nós podemos dizer que ela tem três sílabas. Pá, ne, lá. E aí, uma curiosidade aqui, a vogal é o núcleo da sílaba. Portanto, não existe sílaba sem vogal. Quando nós estudamos as vogais, nós vimos isso, que ela é o núcleo, é o coração da sílaba. Ela tem o som, né? Aquele som que sai dos nossos pulmões, bastando a gente abrir a boca, né? E aí, dependendo da articulação, ela pode ser nasal ou vocal e tem as cinco vogais. Porém, não existe uma sílaba que não tenha vogal. Porque as consoantes sem vogal são apenas barulho, né? São apenas ruídos. Ela precisa ter uma vogal junto dela. Então, por isso, não pode existir uma sílaba sem vogal. Eu não tenho como pronunciar um grupo de fonemas sem uma vogal junto. Porque a consoante, ela não vai ter um som sozinha. Mas a vogal, sim. Eu posso ter uma vogal sozinha e ali ter uma sílaba. Porque a vogal sozinha, ela tem som. A, por exemplo, pode ser uma sílaba da palavra amor. Olha aí. A-mor. Eu posso deixar o A ali sozinho, que ele vai dar conta de formar uma sílaba. Entenderam aí? E agora, falando em separação de sílabas, nós vamos ver um pouco sobre translineação. Eita, professora, a senhora está me xingando. Não, calma que eu não estou xingando ninguém. Calma. Não. Não estou xingando ninguém. Translineação é o seguinte. Na hora de escrever um texto, ao chegar no final da linha, sem um espaço para escrever a palavra inteira, você precisa continuá-la na linha de baixo. Não é isso? E aí, muita gente fica com medo de usar a translineação. É exatamente isso. É dividir uma palavra, separar uma palavra para continuar ela na linha de baixo. Para isso, basta seguir a divisão silábica. Por exemplo, aí tem muita gente, antes de eu mostrar os exemplos, tem muita gente que fica com medo. E aí, deixa um espaço, um espaço que poderia ser escrito em branco, só para escrever a palavra inteira na linha de baixo. Ou então, junta tudo e bota as letras ali, todas embarralhadas, para caber a palavra inteira naquele espacinho, que não é suficiente para escrever ela toda. Então, é para isso que nós aprendemos a separar as sílabas, aprendemos essas regras. Por quê? Para fazer a translineação, para dividir as palavras na hora de passar de uma linha para a outra. Vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, eu estou escrevendo lá a minha frase, meu texto, aí chega no final da linha, eu quero escrever a palavra continuação. Mas se não dá para escrever tudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou separá-la. De acordo com a separação de sílabas. Então, aqui eu escrevo uma parte da palavra, e aqui eu escrevo o restante. Continuo, tracinho, eu sempre tenho que colocar um if, ação, continuação. E aí, na hora da leitura, também, se tiver no texto algo assim, se tiver no final da linha um tracinho, eu já sei que é uma palavra só. Então, tanto na hora da escrita, como na hora da leitura, a translineação, é importante a gente saber o que é e como usá-la. Outro exemplo, estou escrevendo meu texto, e aí eu vou escrever a palavra carroceria, mas não cabe tudo aqui na linha. Aí eu vou deixar o espaço em branco e escrever tudo embaixo, a palavra inteira, só porque eu não sei dividir. ou eu vou escrever aqui, separando de acordo com as regras que eu já sei. De acordo com as regras que eu já sei. Então, eu vou aqui. Carroceria. E por que ficou um R aqui e o outro lá embaixo? Porque nós já sabemos que os dígrafos de letras iguais, eles se separam. Então, um R ficou aqui na primeira linha e o outro R foi lá para a linha seguinte. Então, é assim que nós temos que fazer, seguindo as regras da separação, da divisão silábica. Se eu for escrever a palavra fantástico, estou escrevendo na linha toda a minha frase, e no final eu tenho que escrever a palavra fantástico. ficou faltando só um pedacinho da palavra. Opa, só duas letras, eu podia colocar aqui do lado, né? Na verdade, não, porque o meu texto, a linha tem um começo e tem um fim. Ela tem um espaço delimitado para ser colocado ali. E aí, imagina, se todo final de linha você ficar espremendo as palavras para caber ali, não vai ficar legal, né? É só fazer a transleação, a separação das sílabas. E também, da mesma forma, se tiver só um pedacinho da palavra que cabe na linha, só o comecinho da palavra, uma sílaba. E colocar o resto, todo, na linha seguinte. Também não faz problema. Não tem problema. Agora, tem algumas regras que se aplicam para deixar o seu texto mais correto e que nós vamos ver agora. Umas regras básicas para você não errar na translineação. A primeira delas é que as palavras são grafadas com hífen. Por exemplo, se são substantivos compostos que já têm hífen, então você coloca um hífen na linha de cima e quando você for voltar a escrever o resto da palavra, você coloca outro hífen. Então, se a palavra é guarda-chuva, guarda-chuva não tem um tracinho no meio, não já tem o hífen? Então, quando você separar, você não vai deixar o hífen sumir, o hífen que já tem na palavra. Você vai colocar um na linha de cima e o outro na linha de baixo quando você for escrever. A regra número dois é a permanência de uma sílaba formada apenas por vogal, no início ou no término da linha. Então, olha, isso aí é um erro, porque vai deixar o seu texto esteticamente mais, menos atraente ou pode até atrapalhar a leitura de quem estiver corrigindo o seu texto. Então, se tiver só um A ou só um O, mesmo que ele possa formar uma sílaba sozinho, aí você pode, nesse caso aqui, que é só uma letra, aí você poderia colocar o nome todo aqui, juntar o nome todo aqui. Porque você não vai deixar uma letra só, sozinha assim, no início ou no final da outra linha. E uma coisa também que muita gente faz é trocar o hífen pelo sublinhado. Então, a regra, a terceira regra é usar hífen mesmo. É um tracinho flutuando ali em cima da linha. Não é um sublinhado, um traço passado embaixo da letra. Não é assim. Assim é o modo errado. Muita gente faz assim. Mas, se por acaso você for fazer um concurso, uma prova, a pessoa que corrigir vai olhar tudo isso. Então, é melhor aprender logo da forma certa, né? E fazer utilizando hífen e não sublinhado. E agora, vamos separar algumas sílabas? Para essa atividade, você vai precisar pegar o seu caderno. Eu acredito que você já está com ele aí, né? Então, vamos lá. A primeira palavra é essa aí, álcool. Primeiro, eu vou dizer quais são as palavras que vocês têm que separar. E aí, você vai aí separando já no seu caderno. Pode escrever as palavras separadas, uma embaixo da outra. E depois, eu vou voltar corrigindo e você vai corrigir aí no seu caderno. Combinado? A primeira palavra de todas é a palavra álcool. Nós estamos acostumados a ver essa palavra diariamente, não é? A segunda palavra é a palavra coelho. Essa é a palavra que nós temos que fazer a separação. Você vai ter que fazer a separação aí no seu caderno. e aí você vai separando ela com hífen. Coloca embaixo da palavra álcool. A terceira palavra, que é a palavra que vai agora aparecer, é a palavra vassoura. E você também vai fazer a separação dessa mesma palavra vassoura. E aí, já conseguiu? Então, vamos para a próxima. próxima palavra a ser separada é a palavra carroça. Eu acho que essa daí muita gente vai acertar. Quem estava prestando atenção na aula vai acertar qual é qual é o segredo aí da separação da palavra carroça. vamos lá, vamos para a próxima. A próxima palavra é a palavra para aquilo. Pois é, palavra é pequena, mas eu acho que tem gente que vai errar. Vai ficar com dúvidas, mas calma. Se você ficar com dúvidas, a gente vai tentar sonar essas dúvidas na hora da correção. E agora eu tenho uma palavra geisha. Olha aí, mais uma palavra para você fazer a separação. A palavra geisha. Já foi a palavra aquilo, a palavra geisha. Cuidado que separar sílabas não é colocar de duas em duas letras. Tem que ser de acordo com o que nós falamos, os sons que nós produzimos. Essa daí vai pegar muita gente. A palavra gnomo. E aí, como será que se separa essa palavra gnomo será que eu deixo junto, deixo separado. E por último, a palavra blusa. Blusa com bl, viu? não vai escrever blusa, porque eu sei que tem muita gente que troca o L pelo R na fala, e aí acaba levando isso para escrita, mas a palavra está ali, blusa. É a última palavra que você vai ter que separar agora, por enquanto. E aí, conseguiu já separar todas, vamos fazer a correção? Na palavra álcool, ela tem três sílabas, e o segredo é que os dois tem que ficar separados na divisão silábica. A palavra coelho também vai ter três sílabas, co, e, lho. E aí, o hiato, ou seja, as letras o e e, acabam se separando. Na palavra vassoura, eu tenho um dígrafo, que é o s e s, e que tem que ficar separado, olha, cada um em uma sílaba. Olha aí, vassoura tem oito letras, mas ele só tem três sílabas. Então, não é separar de duas em duas, olha como quando eu falo devagar, vassoura. Mas vamos lá. A palavra carroça também vai ter três sílabas, e eu tenho que separar o RR. A palavra quilo vai ter apenas duas sílabas, e eu tenho que manter junto o QU, porque é um dígrafo que não se separa. Agora, eu tenho a palavra geisha, que também tem o dígrafo GU, que não se separa, e tem um ditongo, é I, que também não se separa. Então, eu tenho ali uma sílaba só, que tem quatro letras, geisha. Essa é a separação aí da palavra. E agora, a palavra gnomo, que muita gente pode ter ficado com dúvida. Eu não posso separar o G e deixar ele sozinho separar do N, porque o G sozinho não forma uma sílaba, ele só forma se tiver vogal. E a vogal que tem ali é só o O, então, eu tenho que fazer G-N-O para formar gnomo. A mesma coisa acontece na palavra pneu, que só tem uma sílaba. E agora, por último, a palavra blusa, que tem um encontro consonantal que também não vai se separar. Então, ele só vai ter duas sílabas, blusa. exato. Agora, vamos ver a classificação. De acordo com o número de sílabas que uma palavra possui, ela é classificada da seguinte maneira. Monossílaba, então, ela recebe esse nome quando ela possui apenas uma sílaba. Chá, sol, pé. Então, todas as palavras que nós falamos e que ela só tem uma sílaba, a gente só abre a boca uma vez para falar ela, então, ela é chamada de monossílaba. Pois é, então, ela só é classificada assim, monossílaba. De sílaba é quando ela possui duas sílabas. Um exemplo, vivo, anta, tem duas sílabas, tris, 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 tris. Então, todas as palavras que têm duas sílabas, ou seja, nós abrimos a boca duas vezes, ela tem duas separações, ela é chamada de dissílaba. Quando ela possui três sílabas, ela é chamada de, ela é classificada como trisílaba. Por exemplo, cocada, tintura, laísi, olha aí o meu nome, ela tem três sílabas, nomes de pessoas também são substantivos e podem ser classificados assim, são palavras que podem ser classificadas também assim, nós podemos separar as sílabas, por exemplo, Simone, é um nome que tem três sílabas, então é trisílabas. Ou, quando possui quatro ou mais sílabas, ela vai ser polisílaba. Poli significa vários, então se ela tem de quatro para cima, então ela vai ser polisílaba. Exemplo, violonista, participar, são palavras que tem a mais de quatro sílabas, violonista, tem cinco sílabas, participar, tem quatro sílabas, então são palavras polisílabas, paralelopípedo, o que mais? Condicionador, e outras palavras que também tem quatro ou mais sílabas, vão ser palavras polisílabas. Agora nós vamos ter, vamos classificar as palavras que estão aqui, vocês já aprenderam a separar, agora vamos aprender a classificar. Nós temos aqui uma lista de palavras, palavras que nós usamos no dia a dia, nós falamos no dia a dia, vamos separá-las e vamos classificar. A primeira palavra é bilhete, na separação ela fica assim, bilhete. Quantas sílabas tem essa palavra? Três sílabas, e com três sílabas ela é classificada como trisílaba, entendeu? A palavra passarinho, na divisão silábica, nós vemos que ela tem quatro sílabas, então ela é o que? Polisílaba. Seu professor pode passar uma atividade assim para você. Então, primeiro você separa a sílaba, vamos ver a próxima? Falar para boleto, nós vamos separar, boleto. Depois você vai contar e colocar quantas sílabas ela tem, que são três sílabas, nós contamos ali, e depois você vai dizer o que que ela é, que ela é trisílaba. Talvez na atividade não peça para você colocar o número, aí você só separa e coloca a classificação. Então, se boleto tem três sílabas, ela é trisílaba. A palavra casa, essa é fácil, né gente? Muito fácil. Na separação nós vemos ali, casa, que ela tem duas sílabas. E aí, se ela tem duas sílabas, ela é o que? De sílaba. Esse é o nome. E a palavra mãe, que é a próxima, ela é classificada, ela tem apenas uma sílaba. O A e o E não se separam, né? Porque nós falamos tudo de uma vez. Ó, mãe. Então, ela só tem uma sílaba. ali eu não vou colocar tracinho, né, o hífen, não, nada disso. Eu só vou reescrever ali como é a separação dela. Sabendo que ela só tem uma sílaba, eu sei que ela é monossílaba. Pois é, monossílaba é a que tem uma sílaba só. e aí agora as outras palavras que tem aqui, essas outras quatro palavras que estão aqui abaixo, vou deixar para você terminar. Você já sabe como faz, separa sílabas, vê qual é o número e vai classificar. Se é monossílaba, uma, de sílaba, se tiver duas, três sílabas, se tiver três sílabas, ou polissílaba, se tiver quatro ou mais sílabas. E aí, será que você vai conseguir fazer? Eu acho que sim, viu? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até hoje, espero que você consiga cumprir esse desafio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!